E olha, a Polícia Militar faz uma operação especial hoje em ruas e avenidas da região de Arasatuba. Além de cumprir mandados de busca e apreensão, os PMs intensificaram o patrulhamento em diversos bairros da cidade. A operação vai durar o dia todo e será realizada em 13 cidades da região da área de cobertura do 10º Comando de Policiamento do Interior. Em Arasatuba participam 90 policiais, 43 viaturas, além do helicóptero Águia. São oito mandados de busca a serem cumpridos e 12 de prisão. Até o momento, o saldo foi de cinco mandados de busca cumpridos.